Puxando então para esses outros atores que estão ao redor, a gente precisa olhar também para a faixa norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano, onde tem um outro grupo que é o Hezbollah, que nós já trouxemos aqui para o nosso debate. Mas eu queria agora me aprofundar um pouco nesse assunto, porque da mesma forma que a gente está fazendo questão de separar o Hamas dos palestinos, há uma necessidade também de se separar o Líbano do grupo Hezbollah, porque o Líbano também é um estado. O Líbano também tem a sua força militar, que inclusive, se não me engano, foi treinada pelos Estados Unidos. E lá no sul do país tem um outro grupo extremista, que é o Hezbollah. De que forma que esse grupo e esses países ao redor acabam tornando esse debate muito mais denso e difícil de se levar a um diálogo, professor? É, no caso do Líbano, o estado não tem poder completo sobre o seu território. O Hezbollah é um estado dentro do estado. Então, infelizmente, o governo libanês não é forte. E é até interessante, porque quando tem um conflito internacional, quando teve, por exemplo, os bombardeios de Israel em território libanês, o governo acho que até fez um favor, porque está combatendo um outro grupo insurgente dentro do país. Então, aquela lógica, a gente não pode analisar pela nossa aqui, de que são países bem constituídos, estados bem organizados, que têm controle. Não. O Líbano não tem. Que têm territórios pacificados. O Irã não tem. O Irã tem. O Irã é perigoso também, porque tem um grupo majoritário que é chiíta. Você tem ali um estado mais organizado, com muito mais recursos. E o governo é um governo que tem bastante força perante a sua população, o seu território. Nos outros casos, não. Agora, no caso do Líbano, dificilmente ele vai se envolver. O que ele talvez aproveite é que se o Hezbollah entrar nesse tipo de combate, que o Hezbollah que se desgaste. Que se desgaste nessa situação e o Líbano aproveite a oportunidade com o desgaste do Hezbollah e tenha condições de dominar um pouco melhor o seu próprio território. Agora, para Israel isso seria péssimo, porque ele teria dois frontes de batalha, né? E como eu mencionei aqui, o Hezbollah é muito maior, muito maior, muito mais treinado e com muito mais recursos. O que eu acho que o Hamas, o que também surpreendeu em relação ao Hamas, é porque Israel acreditava que era um grupo que estava tentando só governar uma parte ali, Gaza. Eles vão ficar ali. Você tem o Fatah e uns outros grupos ali na Cisjordana, que está meio diluída, inclusive com algumas ocupações israelenses. Então, ok. E aqui eles ficam, eles vão tocar a vida deles. Não foi isso. Eles se armaram, mas para um ataque terrorista. O Hezbollah, ele é mais do que um grupo terrorista. Você tem soldados no Hezbollah, você tem contingentes armados, pessoas que fazem carreira. Blindados. Exatamente. Blindados, não é? Artilharia, blindados. Eles não representam o Líbano. Eles são quase um exército revolucionário. Exatamente. Então, você tem um Estado paralelo dentro do Estado, com um nível de sofisticação que o Hamas não tem. Então, é perigoso se o Hezbollah entrar nesse conflito. Mas o Hezbollah só vai entrar se a sua agenda estiver também ali inserida. Também o que a gente não pode esquecer é que esses grupos todos, eles se unem contra Israel como um inimigo comum. Mas entre eles, eles também não se entendem. Então, quando você tem discussão entre eles, eles não se entendem. Tanto é verdade que cada um deles está num lugar. Sim. Porque senão eles estariam unidos de alguma forma. Eles não estão. Eles estão unidos contra o inimigo comum e não entre eles. Agora, pode falar, Samanta. Mas talvez a ideia do Hamas é que Israel tenha uma resposta desproporcional para puxar que o Hezbollah venha em auxílio dos palestinos. Diante de uma grande tragédia, maior ainda do que a gente está vivendo, que o Hezbollah se solidarize e venha ao lado do Hamas. Mas é possível acreditar em solidariedade do Hezbollah nesse sentido? Ou seria interesse próprio e aproveitar um enfraquecimento de... Eu acho que é interesse próprio. ...da autoridade israelense? Porque a gente está falando de um Estado que é extremamente bem treinado, tem inteligência de ponta, armamento e tudo que a gente pensar em tecnologia voltada para a guerra, né? Exatamente. O Hezbollah tem uma outra agenda. Eu acho que solidariedade é só no discurso. Sim. Tanto não tem que nem os palestinos estão lá se entendendo. Eles estão aí, como eu falei, pelo menos em três grupos. Divididos. Estão pouca gente em territórios tão pequenos e ainda divididos, né? Então, o que você tem é essa unidade contra o inimigo comum. Israel, ele é um Estado que, desde a sua Constituição ali, ele não agradou aquela região. Tem aspectos religiosos que foram mencionados. E agora que ele estava já conduzindo uma agenda de diálogo com a Arábia Saudita, com outros, até porque esses Estados também querem virar sua página da dependência do petróleo, né? Ele começou com essa conversa também, a confusão se armou de novo.